Música Desde o ano passado, uma campanha é veiculada nos meios de comunicação. Um acidente de trânsito é sempre um momento difícil, mas é preciso lembrar que o seguro obrigatório DPVAT garante indenizações em caso de morte, invalidez ou reembolso das despesas médicas para quem sofre acidente de trânsito ou para sua família. Vale para motoristas, para pedestres e passageiros. Inclusive na internet, através do site do DPVAT, que orienta os beneficiários a não contratarem os serviços de terceiros para receber o seguro. Os valores de indenização vigentes desde 2007 são de R$ 13.500 para morte e invalidez permanente. E se a vítima tiver despesas médicas, pode pedir o reembolso de até R$ 2.700. E quando o valor pago pelo seguro fica abaixo do esperado? Foi o caso de Rodrigo. O universitário foi atropelado em 2007 por uma caçamba enquanto andava de bicicleta em uma ciclovia. Depois de seis meses do ocorrido, ele deu entrada no pedido de seguro. Eu soube que tinha o direito, mas também só fui poder correr atrás logo depois que eu tirei os ferros. Eu passei cinco meses com o fixador. E depois a gente foi para correr atrás. A mãe de Rodrigo lembra a luta que o jovem trava desde o acidente. Ele já passou por cinco cirurgias. E nos dois primeiros anos de tratamento, fez fisioterapia cinco vezes por semana. Despesa muito maior do que o valor pago pelo seguro. Recebi R$ 2.362 de um acidente que ainda hoje me recupero. Qual foi a justificativa que eles deram para um valor tão pequeno? Ah, que a lesão dele, que ele não tinha ficado inválido totalmente. Eles queriam que ele, acho que não caminhasse e não fizesse mais nada, mas que ele não estava inválido totalmente. Custou muito caro, minha filha. Muito caro, porque você imagine cinco cirurgias, passar por todos os dias para a fisioterapia, remédios caríssimos que Rodrigo usou, as noites de sono da gente que nada paga, porque o que Rodrigo sofria, só quem sabe, era quem estava ao lado dele. E isso aí não tem dinheiro no mundo que paga. Música E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto